shayou vada vada eu não quero pôr e sou puta fata eu vou te dar uma boa 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 né se é se é se é que eu tô cobrindo um salário de mil dôs e como eu tô se dando uma boa boa como eu tô me bala shayou shayou como eu tô me bala shayou é vou te dar uma boa 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 é é, stop só com cãe e debe NABO! NABO! Tem uma semente caliente também na internet NABO! NABO! um favor que dá para denso a bota pata pati debê si 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 lá que costei pa ami tia vindo de gizengu da loura dry drift rosto vindo sali com bom ué com sua amiga com erumandia amiga com tu no bai fria 100 pabobai a toqueta com debê com 100 salários a net net no bai boto com o bico pango conan no bai fria A grande favor. Se, eu sempre vou te dar um afisso de mim, e não vou te dizer que você está em Lora, Drei. Eu vou te dizer que é da parte.